Meus amados e minhas amadas, é pela graça de Deus que nós já entramos no mês de maio. É um mês que na nossa cultura é muito esperado e muito amado. Antigamente se chamava o mês das noivas, mas me parece que elas sumiram bastante. Chamamos o mês das mães, o mês de Maria, o mês das flores, só para significar que maio é o mês assim que abre o horizonte para uma alegria maior. Mas hoje eu gostaria de começar conversando um pouquinho sobre a fé. Por quê? São João registra que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus depois sai, vai rezar sozinho e a multidão começa a procurá-lo. Jesus não se aborrece, mas ele diz, olha, vocês estão me procurando só pela fartura do milagre. Como se dissesse, vocês precisam me procurar pela fé e não apenas para receber benefícios. O que é mesmo a fé, meus irmãos? Muitas vezes nós achamos que temos fé porque fazemos as nossas novenas, pagamos as nossas promessas, gostamos até de ter a nossa aguinha benta, acendemos uma vela bonita, mas a fé é muito mais do que isso. Eu diria, só para começar, que a fé é um dom de Deus, mediante a abertura do meu coração. E nós começamos a ter fé a partir de uma virtude humana, da confiança. Quem não confia, não pode acreditar também em Deus. É humano, por exemplo, entre os esposos, o marido precisa confiar na sua mulher, a mulher no seu marido. Caso contrário, a vida seria um terror. Nós confiamos no nosso médico? Ele dá o diagnóstico e nós seguimos a sua orientação? Tomamos o medicamento? Nós vamos ao sacerdote e nos confessamos? É um gesto de confiança. Mas a fé vai além da confiança. É também um gesto do abandono. Ficamos hoje por aqui, mas no próximo encontro, nós seguimos pensando sobre a nossa fé. Muito obrigado e que o Deus da fé, da bondade e da misericórdia, nos abençoe e nos guarde. Tchau. 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 Tchau.